Sobra do Baraca, lançamento, veio de trás o Rildo, a condição é legal, e o árbitro marca a pênalti, embaixo. Quando o Rildo dá a passada para tentar pegar a bola, olha, é impedido pelo pé direito do Dionis, é impedido pelo pé direito. É um, não fica caracterizada a intenção do Dionis fazer o pênalti, mas ele pega involuntariamente o Rildo. Por esse, vamos ver por esse ângulo, olha, embaixo ali o pé direito do Dionis, no pé direito do Rildo. Autorizado o Willian, artilheiro da ponte, partiu, centroavante, bateu, lomba! Defendeu o goleiro do Bahia no canto esquerdo, o Willian bateu mal. Ele bateu meio prensando a bola contra o chão, olha ali, ó, saiu um chute fraco do centroavante, artilheiro, ponte pretando. Marcelo Lomba fez a defesa no canto esquerdo. Coroa, Adrianinho, já botou o Rildo para correr. Vem bem na cobertura ali, mas errou no lance o Diego, Rildo, é outro pênalti! Pênalti! O Abdo está marcando, está dando o cartão amarelo para o Marcelo Lomba, ele apontou para a marca do pênalti. Olha o que fez o Diego, dá uma olhada. Aí o Rildo não tem bola perdida para ele, não, é muito dentro da área. Tocou a bola no sentido da linha de fundo, não no sentido exatamente, na direção exata do gol. Aí o Marcelo Lomba está dizendo que vai pegar de novo. Partiu o Willian, pé direito, bateu e ele pegou de novo! Partiu o Willian, pé direito, bateu e ele pegou de novo!